O Senhor nosso Deus é alimentado para a nossa alegria Para a nossa alegria Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Chique Chique Tamborim E você está no Jornal Tempior Comunicação Aonde vive, aonde se reproduz Como se locomove pelas vias, canais, diretos, receptores e emissores Da língua portuguesa Vamos aprender hoje o que é comunicação e o que o povo entende sobre comunicação Fique ligado Para começar hoje, o que é comunicação No jornal Tempior Comunicação é o processo de transmitir informação e compreensão De uma pessoa para outra A comunicação tem início na pré-história Com as pinturas rupestres e a língua por gestos e sinais Mas o que ninguém sabia é que ali começou o maior defeito do ser humano Ó barraco O lugar, o lugar O lugar Se não houver a compreensão, não há a comunicação. Se não houver a comunicação, não há a comunicação. Se não houver a comunicação, não há a comunicação. Não há a comunicação, não há a comunicação. Se não houver a comunicação, não há a comunicação. Se não houver a comunicação, não há a comunicação. Se não houver a comunicação, não há a comunicação. Se não houver 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 a comunicação. A comunicação. Se não houver a comunicação. Houver a comunicação. Se não houver a comunicação. Se não houver a comunicação. Se não houver a comunicação. Alô! Quem é que tá falando? Alô? Maria! Maria linha Line! Fala, salô! Como é que vai, guria? Ruinha, mulher. Como é que você tá, priama? Vou bem, priama. Quanto tempo! E as guria? Como é que estão? Ai, mano. Não tão mole. Sabe como é que é? Chega na cidade. O fogo desse rabo. Que é um absurdo. Então elas tão bem danadas? Então sim, priama, que é sinistro Se eu piscar o olho, essas meninas já estão dando Ah, pri, mas aqui é a mesma coisa Olha, minha Julieta Acabou de fazer 15 aninhos Tá dando muito, menina Que isso, seu amor Tu não faz nada, minha filha Aqui umas belas porradas já resolve tudo Ah, troco, né Aqui é normal isso E tu tá tirando por fora com isso ainda? Que isso, priama Vamos muito, meu Deus É que aqui as meninas estão despicionando muito rápido É, menina Segundo ela, não tem que ter a cabeça mais aberta Aham Bom, suerem a mais Escuta, minha Lai Tô pensando em mandar a Julieta Pra ficar muito tempo contigo Aham Como ela tá dando tanto aqui, não é mais quem aguente Vamos lá pra ti Pra ver se dá uns cuidados nela, uns tratos É Ó, priama Eu até te agradeço esse convite de receber a Juju aqui, entendeu? Mas só o que tu tá dizendo Fala sério, né? Não dá não Uhum A bonita tá toda excitada aqui Uhum Dando pulos, alegria Ela tá perguntando aí se tem lugar a foder Pela lá ir Olha, salomé Eu não sei como é que tem educação das tuas filhas, não Eu até respeito, tá ligada? Mas isso aí que tu tá dizendo é pra que sacanagem na minha cara Eu? Eu? Bah Por quê? Bom Sacanagem mesmo quando tá se pagando aqui pelos cacetinhos do sul Uhum Uhum Quanto é que tá pra levar cinco cacetinhos aí no rio? Hum Filma do céu, a sua mulher tá levando cacetinho pra casa Ainda mais pagando Ó, filha Tô colada com a Ébica Há mais de dez anos Tudo bem, cacetinho Ele tá meio dormindo e tal Mas eu ainda sou muito feliz com ele, tá? Colasse com o meu balaqueiro? Bem nessas Bom, e por que todo dia de manhã, ao invés de comprar um cacetinho dormindo, não compra um novo? Uhum Aqui, por exemplo, eu fudei cara com os cacetinhos É de rachar Mas fazer o quê? É engolir seco e seguir em frente Nossa, que desmirada aconteceu, Gustavo Tu fala essas coisas com uma naturalidade, ó Eu pensei que o povo daí fosse quietinho Mas eu acho quietinho que é pior, né? Ha, ha, ha Estou muito tranquila Não fecha mais um pau pra qualquer coisa E tu sabe o quanto eu quero tu e teu papo Dio com todas as letras que me abram com os dois Salô, tu tá no ramo das homenagens austriárias, é? Que isso, minha Tu mudou muito depois da morte na Azaré Que Deus o tenha, né? Mas tu tá certa, bicho Eu vou te falar Minha cabeça aqui tá fechada demais Faz o seguinte Vem junto com o Juju Vem pra cá pra minha casa Tem problema não, a gente combina as coisinhas com calma O que é que tu acha? Hum Mas vai ser maior prazer Eu posso ir com o namoro, que arrumei há pouco tempo? Posso, pô Ele é filé? Filézinho? Não É paranaense Lá de Pato Branco, daí E é quente? Não Paraná é frio nessa época, mulher Pô, ele me desce nos dedos, né? Outro dia deu uma mijada nele Ficou quietinho, cabisbaixo É, mas depois passou o dia todo Tanto me agradar Tu deu uma mijada nele, ó? Hum Dei, ó Homem gosta Fala que não gosta, mas gosta Tu devia experimentar com o teu Sim não, hein? Agora que é bem fechado com essas coisas Tá Vou tentar Faz o seguinte Chegando aqui tu me ensina esses trocos, fechou? Lógico, prima As ordens Olha, prima Agora a minha volta tem que desligar Aham É a Juju mexendo com esse menino tabacudo na rua Eu, esse menino não aguento Tá vindo pedindo pra mim, arreguendo Vai lá, piama Segura a periqueta Essas periquetezinhas aí, hein? Só vai ficar atacando todo mundo Safadas Bom Não entendi Mas pode deixar Combina contigo depois da viagem Beijo, mulher Tchau Beijo Sa louca Na boca Louca Tchau Ai A conceito de escala Ela pode ser definida Como um processo de formação Ou um entendimento De uma pessoa Para outra Dizendo de escala Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah The moon Beautiful Sun Even more beautiful Tchau, tchau. A comunicação, ela mexe com o mundo. A comunicação é importante, as pessoas vivem de comunicação. A comunicação é a mola da comunicação. Uma prova disso é que hoje estamos passando para você a comunicação. Então, meus amigos, um bom feriado, um bom final de semana, um bom Natal de Invavels e boa noite. Tchau, tchau. Eu sempre achei que era vivo.